Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês Chevrolet Cruze LT versão 2020. Essa versão aqui já está com facelift. E eu vou dizer também para vocês o porquê que eu acho que esse carro é um dos melhores custo-benefício da categoria, tá pessoal? Não somente pelo valor, se você for comparar aí também carros de outra categoria, mas que tem um valor mais ou menos próximo, na minha humilde opinião, esse carro aqui é um custo-benefício bem interessante. Mais para frente eu vou dizer para vocês o porquê e claro, vou mostrar para vocês aqui o carro para vocês tirarem suas próprias conclusões, beleza? Começando aqui pela frente, nesse facelift. O Cruze ganhou uma grade bem grande, tá? Com bastante cromado. Você pode ver aí essa boca dele aí ficou bem grande. Vendo ao vivo eu achei que ficou até um pouco mais bonito do que por foto. Aqui o farol. Essa versão, como é a versão de entrada do Cruze, ele não é em LED, tá? É um farol aí normal. Ele tem um acabamento escurecido com esses detalhes aqui em cromado. Falando em cromado, a grade tem bastante cromado. Olha só quanto cromado aqui em volta dos faróis. Praticamente na grade toda tem bastante cromado. Cromado aqui o logo da Chevrolet no meio. Aqui na parte de baixo a gente tem o farol de neblina, tá? Não é em LED também. Aqui em volta, como eu falei, bastante cromado aqui também. Esse acabamento aqui deu até um tom aí mais esportivo, um toque mais esportivo, né? Um preto fosco aqui, tipo umas garras aqui invadindo essa parte do para-choque. Afastando um pouco aqui para vocês verem melhor. Essa versão, a LT, ela não tem sensor de estacionamento aqui na parte da frente. Mas lá atrás tem. Vou já mostrar para vocês. Beleza? Vindo aqui para a lateral do carro. O Cruze, ele vem desde a versão de entrada com rodas Aro 17. Essa roda aqui era a mesma roda da versão anterior. E está calçado nos pneus aí R$ 215,50. E legal que nessa geração ela ganhou esse tom aí um pouco mais escurecido na geração anterior. Essa mesma roda aí era na cor prata. Beleza? Aqui também freio a disco na frente. Lá na roda de trás também tem. Vou mostrar para vocês. Aqui, o retrovisor, ele vem pintado na cor do carro. E a gente tem o repetidor de seta aqui em LED. Legal. Beleza? Aqui, essa versão sendo a LT, não tem aquele acabamento cromado aqui em volta dos vidros. Aqui na coluna B, a gente tem um preto fosco. Como eu falei aqui, na roda de trás também tem o freio a disco. Beleza? Vou mostrar aqui agora a traseira. Essa carroceria é a hatch. É uma traseira bem bonita aí. Eu acho ela bem legal. Aqui a gente tem um aerofólio um pouco acentuado aqui. Com as luzes de freio aqui no brake light, né? Nessa geração, o Cruze ganhou Wi-Fi a bordo também. Legal. Logo da Chevrolet aqui no meio. Versão LT aqui no canto. Nome do carro aqui, Cruze. No outro canto também. Como eu falei, na parte de trás a gente tem sensor de estacionamento. E também a câmera de ré. E aqui na parte de baixo também, tem esse difusor diferenciado com a ponteira do escapamento em cromado. Dando um toque aí mais refinado para o carro. Beleza? Afastando um pouco aqui para vocês verem. A porta aqui está aberta. Deixa eu fechar. Aproveitando que já estamos aqui na parte de trás. Mostrar o porta-mala para vocês. Na versão hatch, o Cruze tem 290 litros de capacidade. É um porta-malas aí razoável, né? Tamanho padrão de hatch médio. O acabamento é bem legal, bem interessante. Você não vê nenhuma lataria aí exposta. Ele já é iluminado. Ele tem também top tether. E o banco, como vocês estão vendo aí, ele pode ser rebatido 60 a 40. Aqui o step. Aquele stepzinho que você tem que andar aí no máximo até 80 quilômetros. E tem os compartimentos aqui também, ó. Você pode guardar umas compras aí, algumas coisas. Beleza? Aqui na parte de cima, o acabamento também é legal. Encobre toda essa área aqui da mala. E aqui, o puxador para você poder fechar a tampa. Mostrar agora o acabamento da parte interna para vocês. Pessoal, aqui na parte de dentro do Cruze, o acabamento é bem interessante. Materiais de ótima qualidade. Aqui a gente tem um couro. Ele encobre toda essa parte aqui da porta. As maçanetas em cromado. Aqui o botão de abertura e fechamento das portas. Aqui o controle dos vidros retrovisores. Nessa versão não tem rebatimento elétrico. Aqui os botões do vidro. Fechamento do travamento dos vidros, desculpa. Aqui em volta o acabamento em cromado. Bastante cromado. Aqui um porta-objetos tamanho padrão. Já aqui na parte de dentro. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui na parte de dentro, pessoal, o Cruze. Ele tem um acabamento bem legal também. Bem interessante. Começando aqui pelo volante. Ele é forrado em couro. Costuras aqui num tom um pouco mais claro do que o preto. O volante é legal. Deixa eu afastar um pouco aqui. O volante é legal. É um tamanho um pouco menor do que o padrão aí. Dando um toque mais esportivo. Desse lado aqui você controla o piloto automático com alimentador de velocidade. Desse lado você controla as funções do computador de bordo. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui. Porque está nessa telinha aqui. Não quer sair de jeito nenhum. Estou apertando aqui o ok. Mas ele não quer sair. Enfim, aqui também tem o controle de voz. Aqui você desliga a ligação. E aqui na parte de trás ficam os botões. Desse lado aqui você aumenta e diminui o volume. E desse outro lado aqui você troca aí as faixas. Troca a estação de rádio. E uma das reclamações aí dos usuários de cruz é que é a falta dos pedal shifts. A gente tem aqui o câmbio automático. Mas não tem os pedal shifts. Isso realmente faz bastante falta. Como eu falei para vocês. Eu não vou conseguir mostrar aqui as funções do computador de bordo. Mas ele tem bastantes funções legais. Ele mostra aí a velocidade digital. Mostra a questão do consumo. Pressão dos pneus. Bastante informação. Eu vou fazer um outro vídeo para mostrar essas informações aí para vocês. Vou ver se coloco aqui também. Aqui desse lado a gente tem os controles de iluminação. Farol de neblina, lanterna de neblina. Nessa versão não tem acendimento automático. Aqui a altura do facho dos faróis. Esse aqui é a intensidade da iluminação do painel. Beleza? Uma das novidades desse facelift do Cruze foi a central multimídia. Que desde essa versão LT de entrada já vem com o MyLink 3. Só que essa tela aqui é de 7 polegadas. Essa central já vem aí com Wi-Fi integrada. Ela tem bastante função. Tem Apple CarPlay, aqui o Android Auto também. Aqui as funções de áudio. A gente tem rádio. Você pode conectar o Bluetooth. Deixa eu voltar aqui. Você tem telefone aqui. Você faz chamadas pelo telefone conectado ao Bluetooth, como eu falei. Aqui para você usar Wi-Fi. Você, através do seu smartphone, você passa a internet aqui para a central. Aqui são configurações da central. Você pode ver aí também algumas funções do carro através desse menu. Já vem com os aplicativos aí. Configurações do veículo também. Questão de iluminação. Legal. Você pode configurar bastante coisa aqui. Vou ver se eu faço um vídeo mais completo, mostrando todas as funções dessa central, tá? Para vocês. Que é uma passada um pouco mais rápida. E também tem aqui os serviços OnStar, que é aquele plano da Chevrolet, que você faz uma assinatura mensal. E você fica aí... A Chevrolet disponibiliza para você vários serviços de concierge, de emergência. O serviço bem legal aí que a Chevrolet oferece. Beleza? Essa central é touchscreen, como vocês estão vendo. Você pode controlar aqui também pelos botões, tá? Que passa música aqui, você faz ligações aí direto. Aqui aumenta, diminui volume. Tranquilo. Aqui na parte de baixo a gente tem os comandos do ar-condicionado. Que no Cruze ele é a digital, de uma zona só, tá? Aqui você controla a intensidade. Aqui a temperatura. Aqui os botões de controle também de direção do ar. Aqui na parte de baixo a gente tem uma entrada USB. E aqui uma saída de isqueiro. Pode colocar uma tomada, 12 volts. Isso aqui eu acho um pouco feio. Parece que a Chevrolet encaixou isso daqui. Parece que não foi meio programado para colocar esse USB aí, né? Mas enfim. Aqui... Deixa eu botar o cabo para trás. Aqui a gente tem uma das reclamações aí dos usuários do Cruze na geração anterior. Que era a questão do start-stop. Agora eles colocaram o botão aqui para você poder desligar o start-stop. E esse botão aqui é o de controle de estabilidade e tração. Beleza? Aqui o câmbio ele é automático de seis marchas, tá? E aqui você colocando para o lado é o modo manual, né? Que você bota aí para cima, para baixo e ele troca as marchas. Beleza? Aqui a gente tem dois porta-copos. Com a alavanca de câmbio aqui também num acabamento bom. Forrado em couro, aqui em cromado. A gente tem aqui um outro porta-objeto. Que na versão antiga tinha um carregador de celular aqui, né? E aqui a gente tem o apoio de braço. Embaixo tem um baú. Não tem forração aqui. Só aqui na parte de baixo. No lado não tem. Um espaço legal aí. Dá para guardar bastante coisa. Beleza? O painel em si, aqui na parte de cima, ele é de plástico. Mas é um plástico com uma textura legal. Não é aqueles plásticos qualquer. Toda essa parte aqui é um plástico razoável. Nessa parte aqui de baixo, ele já é forrado em couro, tá? Com a costura branca, bonita. É macio ao toque. Ali as saídas de ar em volta cromado. O acabamento aí é interessante. Aqui já é um plástico normal. Aqui é couro, como eu falei. Aqui também é couro. Nessa parte aqui mais frontal do painel, ele tem esse acabamento macio ao toque. Aqui na parte de cima já é um plástico aí texturizado. O porta-luvas tem um tamanho legal. É razoável, né? Dá para guardar bastante coisa. Ele é iluminado. Iluminação não é em LED. Tá? Nessa versão o espelho é normal. Não é fotocrômico, não é eletrocrômico. Aqui na parte de cima a gente tem o botão do OnStar e a iluminação. Tem iluminação individual aí para o motorista e para o passageiro. Beleza? O teto, a forração dele é em branco. Aqui a gente tem para sol, aliás. Iluminado também. Desse lado aqui também, tá? A gente tem PQP só para o passageiro aqui ao lado do motorista. Na parte de trás, ninguém tem. Mostrar agora o espaço interno traseiro. Vamos lá. Galera, aqui na parte de trás, o acabamento do cruze, ele segue o mesmo padrão ali da parte da frente. Aqui a gente também tem a maçaneta no cromado. Aqui a gente também tem couro, tá? O mesmo couro ali da parte da frente. Aqui no cotovelo também. Um porta-objetos aqui. E outro aqui na parte de baixo. Beleza? Deixa eu entrar aqui na parte de trás para vocês verem o tamanho. Deixa eu fechar a porta aqui. Galera, aqui na parte de trás tem bastante espaço. O entre-eixos do cruze, ele tem 2,70 metros. Eu tenho 1,70 metros de altura. Eu fico com bastante espaço aqui, bem confortável. Aqui no meio, um dos contras do cruze, é isso aqui. A gente não tem uma saída de ar aqui. Porém, a gente tem uma entradinha aqui para você botar uma tomada 12 volts ou então um adaptador aí de USB. Beleza? Aqui na parte de trás não tem o PQP. Mas o espaço é legal. Questão de segurança, a gente tem apoio de cabeça para os três ocupantes. E aqui no meio, a gente tem um apoio de braço com porta-copos também, tá? Isso aqui poucos carros na categoria oferecem. Cinto de três pontas para todos os ocupantes. E também tem aqui o Isofix para você fixar as cadeirinhas de bebê. Beleza? Aqui mais uma visão para vocês verem o painel. Carro bem legal. Vou mostrar agora para vocês o motor. Galera, está aqui o motivo que eu falei no início do vídeo, que eu acho esse carro um dos melhores custo-benefício da categoria. O motivo vai ser o quê? É o motor do carro. O motor do Cruze é um motor 1.4 turbo de 24 kg de torque e 153 cv. Se eu não me engano, acho que é isso. Vou botar na descrição para vocês verem. É um motor muito rápido, bastante ágil. Ele faz de 0 a 100 em cerca de 9 segundos. Você pisa, ele corresponde bem. Faz as retomadas muito rápido, muito ágeis. É um motor bastante eficiente, bastante econômico. Vou estar colocando os dados para vocês aí no canto do vídeo. Por essa faixa de preço, esse carro com esse motor fica bem interessante. Se você for analisar o preço de outros carros, até mesmo dessa categoria ou então de outra categoria, o custo-benefício desse motor, desse conjunto, é bem interessante. Beleza, galera? Bom, é isso, pessoal. Cruze LT 2020, o modelo de entrada. Essa unidade aqui, em específico, ele está na DIG Chevrolet, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse. E agora eu vou dizer o preço para vocês. Essa versão aqui é uma das últimas aqui da unidade, dessa Chevrolet onde eu estou. E hoje, esse carro está saindo por R$ 96 mil. Como eu falei, por esse preço, até mesmo se você olhar os concorrentes, com esse motor, com todas essas funcionalidades, espaço interno, esse carro tem um custo-benefício muito interessante. Quem tiver interesse, entra em contato com a vendedora que eu vou deixar o contato aqui na descrição, beleza? Se você gostou do vídeo, comenta. Se você tem alguma crítica, comenta também, deixa um comentário. Se você gostou, deixa o like. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Tchau, 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 tchau.